É o A Mais Digital, facilitando para você comprar sem sair da sua casa e aproveitar as melhores promoções, porque nesse momento economizar faz muito bem ao bolso com certeza, né? A Minas Frios, que vende no atacado de varejo, tem preços irresistíveis e mandou aqui para a gente uma relação de ofertas muito legais. Olha só, gosta de suco de uva? Aproveita que o preço está muito bom, só R$ 10,90. Tem também o açaí 2 litros por R$ 27,90. O queijo do juiz por R$ 4,29 a cada 100 gramas. E você tem também lá antepastos, vinhos, castanhas, grãos, queijos, frios, uma grande variedade, uma mais gostosa que a outra. É só pedir pelo WhatsApp 993640693, Minas Frios.